Ainda bem que eu resolvi te acompanhar. Mesmo que um deus me considere insignificante, como se fosse lixo, eu quero brilhar ao máximo, pelo menos uma vez. Grande coisa ser um deus, não subestime tanto aos humanos. E não vou rir! Para Manigold, viver significa uma vinda. A vila onde Manigold vivia foi destruída pelo exército de Hades que acabaram de ressuscitar. Música 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 Música